Salve, salve, mano! Gibs, mais uma vez, trazendo reacts pra vocês. E hoje, som do Max. Gaara, ansiedade. Coração partido de Naruto. Max é um dos caras que eu curto pra caralho o som dele. Porque ele tem muito... Ele tem uma unicidade. Ele tem uma peculiaridade nele que eu gosto demais. Que ele brota mais do sentimento da obra ali do que realmente do Yo, yo, isso é foda, tá ligado? Nada contra, você que gosta, você tá de boa pra caralho, tá ligado? Mas, Max, você é brabo. E um dia quero eu fazer um som com você, queridão. Certo? Você não sabe o que eu tenho? Tem um link na descrição. Rap do Jango de One Piece, o último som que eu lancei. E também os demais estão no youtube.com, barra de bobeira. Link também na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos fingir que eu não falei descrição em vez de descrição. Vamos nessa. Um beijo pra você, meu anjo. Vamos nessa. Não escolhi ficar sozinho. Fico porque me jogaram nesse caminho. Vazio tão triste. Eu sou tão triste. Oh. É que eles pensam que eu sou do mal. Só porque eu sou diferente. Me veem como o animal. Me vejo caio em um poço tão profundo. Joga do chão. Me sinto dentro de um caso. Oh. Eu nunca fui amado. Cuidado. Beijado. Eu nunca ganho um braço. Por causa do chukaku. Excluído. De ato. Milhada. Ameaçado. E ninguém tem se botado. Como eu ter passado. Traumatizado. É assim que eu tenho ficado. Esse ciclo se repete. Todo dia eu me sinto bad. Tristeza aos poucos me consumando. Por isso meu olhar tá pouco estranho. Olha o tempo e ele não tá passando. Juro que eu não tô mais suportando. Há muito tempo eu venho pensando em tudo que tem acontecido comigo. Não tenho amigo se isso me corta. Eu nem consigo expulsa um sorriso. Meu peito dói tanto e hoje descobri porque ele tá vazio. Eu sou um monstro. Ninguém me amar. Eu nem devia ter nascido. Eu nem devia ter nascido. Reprimo minha ansiedade. Medos pra que ninguém veja. Fecha. Eu me enterro vivo num caixão de areia. Minhas mãos estão sujas. Toda minha culpa não posso pedir ajuda. Porque ninguém se preocupa. Reprimo minha ansiedade. Medos pra que ninguém veja. Fecha. Eu me enterro vivo num caixão de areia. Sozinho. Esse é o meu destino. Cada lágrima que cai é um grão de areia. Mas isso foi quebrado por aquele menino. Iyashamaru. Você tava aqui pra me provar o contrário. Que nem tudo é bad. Eu só estava cansado. Lágrimas ao vento que eu te andei. Amado. O amor tinha curado. Pouco tempo depois acaba em uma noite escura. Mais uma vez sozinho. Sem uma pelas ruas. Me mataste em um tentado. Pela areia esmagado. Quando vejo seu rosto. Meus te achamaru. Desde o início sabia que iriam se livrar de mim. Nunca me amarão dessa vez. Não precisa mais mentir. Me caminhou pelo abismo. Porque eu sei que estou sozinho. Me sinto horrível. Mas será que consegue me ouvir? Me afundar. Porque ninguém gosta de dar. Na cidade e medos. Pra que ninguém vê. Eu me encerro ao vivo. Eu sou sozinho. Esse é o meu lixinho. Cada lágrima que cai é um grão de areia. Que levou comigo. Muito incrível, mano. Ficou muito massa. Max, parabéns. Sinceramente, mano. Puts, muito, muito foda. Parabéns aí, mano. Que trouxe todo o sentimento de tristeza por trás dessa ira do Gaara, sabe? Que que fez o Gaara ser desse jeito, cara? Parabéns demais. Parabéns demais, mano. Eu gostaria de dizer... Por isso que eu gosto do Max, cara. É por isso que eu gosto do som do cara. Por isso que eu curto a vibe dele, tá ligado? É um negócio que eu tento fazer, tipo... Porra, com o Naruto. Por isso que eu fiz a música do Naruto lá no meu canal, lá. A Revolta da Criança Abandonada, tá ligado? Sabe? Porra, o Gaara, ele é bolado. Puto com a vida. Porra, que que ocasionou o cara... Tipo assim, antes dele chegar a esse ponto, entendeu? Será que ele sempre foi assim? E ele trouxe... E o Max trouxe brilhantemente nesse som, cara. Parabéns, ó. Foda. Cê é foda. Brabo demais. Incrível. Eu gostaria de deixar os parabéns real oficial, mano. Cê é muito bom. Valeu mesmo. E se tu curtiste... Deixa o like, se inscreve no canal e deixa o sininho aí, irmão. O link original está na descrição, assim como o link do meu último som. Tá? Deixa o like aí. Compartilha pra geral. Se inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal de bobeira também. Breve a gente tá batendo aí os 40k. E... E aqui a gente tá quase batendo 2k. Então... Corre aqui pra gente bater 2k. Pode parar? Vamos fazer esse... Esse react aqui bombar pro Max... Fia assim, caralho, olha aí. O cara está apreciando a minha obra. Vamos dar um... Vamos dar um... Vamos dar um... Uma moral pros caras, tá ligado? Não é só de Enigma e MH e 7 minutos que vivem o Emundo Jic, não. Tá ligado? Vamos que vamos. Vamos que vamos, porra. Certo? Então é nóis. Beijo no coração. Tamo juntão. Tchau, tchau. Fui!